E aí, rapaz, pensa que a caçada aqui no buracão é fácil, é? Dá olhada no velhinho aí, ó. Ei, escapou a correnta, biscredo, velhinho, caiu aqui, ó. Escapou a correnta, biscredo. Deu uma pedalada em farsa aqui, dá olhada, ó. E pra querer uma chuvinha ainda? E, pra ajudar, hein? Só pra reforçar, né? Olha o companheiro aí. E se você olhar aqui pra baixo, moçada do céu, é... E aí, o negócio é triste, hein? Mas é bom. E o Julião, você acha que o Julião volta? Não volta, o Julião? Será? O Julião, será que não consegue descer ali? Pertinho, dá quantos metros? 900 metros, né? 900 metros. 900 metros, é, pertinho. Um tapinho, mais ou menos. Ô, Julião, de boa, Julião, pode vir, ó, o Wilson, ó. O Wilson aguentou, ó. Pode vir, Julio. Tá convidado. Ali tá de boa. Filhão, não é? Depois não é raça, você... Pode pôr um...